Começou hoje a 12ª Feira de Ciências e a 8ª Mostra de Iniciação, ou melhor, de Inovação Tecnológica da UPF. Cerca de 100 alunos do ensino fundamental, médio e técnico participam da atividade ao todo. São 13 municípios envolvidos e 30 experimentos selecionados. O tema deste ano é Contribuições para Melhorar a Qualidade de Vida na Agricultura Familiar. A gente vai conhecer agora um projeto de pesquisa que trabalha a automação de irrigação por meio de um sensor. Rafael, como que esse trabalho funciona? Bom, através de um sensor de umidade, a programação do nosso controlador, que seria o Arduino, ele vai mandar informações de que o solo está úmido ou seco. Através dessas informações, o sistema estando controlado, ele vai entender o solo úmido como não precisa de irrigação e o solo seco como necessária de irrigação. Então, automaticamente, ele vai mandar água para a plantação. Quem são os principais beneficiados com esse trabalho? Eu acho que os próprios agricultores que podem ter uma maior comodidade, podem dedicar o tempo que estariam na lavoura, podem dedicar o seu lazer. Já esse projeto de pesquisa pensou a continuidade da agricultura familiar por meio da sustentabilidade. Isso, Karine? Isso mesmo. O nosso projeto foi feito em base em uma pesquisa realizada com a comunidade escolar. Então, com isso, a gente fez o projeto na parte teórica e também na parte prática. Na nossa parte prática, a gente construiu uma maquete aliando algumas construções sustentáveis e assim está pronto o nosso projeto. Estão com expectativa? Estamos, estamos tentando ter uma boa classificação e a gente vai dar o nosso melhor para conseguir isso. Deu bastante trabalho? Deu muito trabalho. Foram três meses para fazer a nossa maquete porque a gente utilizou muitas coisas recicláveis. Então, deu muito trabalho, mas a gente pretende que isso seja reconhecido. O trabalho de pesquisa pensado pelo Daniel foi o aproveitamento da água da chuva como sistema de irrigação de baixo custo. Daniel, por que pensar essa ação? Olha, eu pensei dessa forma. Eu não pensei por vir aqui e ganhar o prêmio. Isso, essa maquete, é uma maquete lá de casa porque isso é tipo uma cultura lá em casa. Porque eu já venho fazendo esse tipo de ação há um longo tempo atrás. É tipo uma cultura lá de casa, uma tradição. Esse é o processo de irrigação que está ali no trabalho. Aí, não é só assim. Tu pode também ter esse quadradinho aqui, que daí tu pega e tu regula quanto de água tu vai utilizar e para onde ela vai espirrar. Feito com material totalmente reutilizado. E eu gostaria de dizer também que só 1% do lixo orgânico do Brasil é reutilizado, como por exemplo, em composteiras assim. E isso, então, esse trabalho que tu faz aqui na sua horta, em casa, além de ser barato, depois do teu trabalho, tu reserva um horário para tu fazer quando tu tiver acabado de trabalhar, que daí desestressa também e gera um prazer. 13 municípios, 70 trabalhos inscritos, 30 experimentos e cerca de 100 alunos participam do projeto Feira de Ciências e Mostra de Inovação Tecnológica. Pela 12ª vez, a ação incentiva a pesquisa e a curiosidade, envolvendo escolas de diferentes redes de ensino. Este ano, o tema tratou das contribuições para a melhoria da qualidade de vida na agricultura familiar. E a feira também oferece uma premiação aos três primeiros colocados em cada categoria. Cada categoria, ensino fundamental, médio e técnico, primeiro, segundo e terceiro lugar, receberão troféu e uma premiação em dinheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri